Chegou em Aracatuba, divas mega hair. Tudo o que você queria para adquirir o seu mega hair, fazer a aplicação, fazer a manutenção em um seu local. Porque aqui você adquire o seu mega hair e é claro, tem um salão de beleza completo para você colocar e fazer a sua manutenção. E tem também tecimento de cabelo, ó. Tecimento de cabelo metro a R$ 25, tem também a colocação de mega hair a R$ 30 a faixa. E se você adquirir o seu mega hair aqui, a colocação é grátis para você, Michele. Chega aqui, conta para a gente também uma promoção no salão de butox capilar. Dá para a gente R$ 50,00. Olha que maravilha, né? E tem também uma outra promoção especial para quem quer deixar as unhas perfeitas. Isso, pé e mão, de segunda a quinta, por R$ 25,00. Preço excelente para você, hein? Venha, já agende o seu horário, cuide do seu visual na Divas Mega Hair, endereço e telefone? Rua do Figo 394. Telefone? 3-6-2-1-30-20. Divas Mega Hair.